Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aí para o canal, dessa vez outro vídeo de sistema de trade e dessa vez queria trazer esse sistema chamado Dragon, tá? Esse sistema aqui, ele é bem interessante, bem visual, do jeito que eu gosto pelo menos, tá? E aí eu resolvi trazer ele aqui para vocês, ele é baseado em diversos rastreadores, tá? Então vamos lá. Galera, voltando novamente para falar sobre a Zero Markets, queria passar dessa vez uma dica para vocês, eles têm um e-book gratuito sobre análise gráfica. Então para você que está começando, quer entender mais sobre análise gráfica, eu recomendo fortemente e também para você que já tem experiência, às vezes quer relembrar algum tema, alguma coisa em específico, voltar é sempre bom estudar, tá? São mais de 35 páginas falando só sobre análise gráfica. Vocês aí de fundo já estão vendo alguns tópicos que eu estou passando, tem tempos gráficos, suportes e resistências e o mais bacana é que não precisa de conta para baixar esse e-book, tá? É só você colocar o seu e-mail, mas é claro, se você criar a conta, aí pelo link da descrição você tem acesso a todo o suporte que eles te dão e também ao meu suporte que você pode ter. Se você tiver qualquer tipo de contratempo, é só me contactar que a gente vai sim resolver isso juntos. Beleza? Valeu e bora voltar para o vídeo. Bom, primeiro de tudo a gente já tem aqui uma nuvem de Estimoku, que ela vai falar para a gente suportes e resistências de preço, tá? Além do que ele tem essas estrelas aqui marcadas, tá? Que também indicam para a gente zonas de suporte e de resistência, tá bom? Isso aqui pode ser muito interessante para você, às vezes, colocar uma venda, por exemplo, nesse patamar aqui e aí você coloca o seu stop loss acima disso daqui, justamente porque aqui é uma zona de interesse, tá? Há uma zona ali de suportes, de zonas de resistência que você pode ficar ali um pouco mais protegido dessa forma, tá? Além de tudo, os candles dele, se vocês repararem, ele já tem aqui um rastreador de força, tá? Um rastreador de tendência que mostra ali para a gente as forças, a força da tendência, tá? Então, você percebe que quando o preço vai subindo com uma força bem grande, né? Bem forte, ele começa a ficar amarelado, tá? Da mesma forma, ao contrário, se o preço vai caindo de forma bem expressiva, o candle vai ficando cada vez mais vermelho e quando ele se lateraliza, a gente tem um candle em laranja, tá? Na cor laranja e aí isso tudo dá justamente esse visual bem interessante, tá? Além do mais, a gente tem aqui diversas setas de compras e vendas, tá? Então, se você está utilizando essa seta maior aqui, você deve utilizar... Então, se você usa, né, basicamente a seta amarela, você... A contrapartida, né, a contraparte dela aqui é a vermelha. Se você usar branca, tá? Então, aí você vai utilizar a outra seta da mesma cor para fazer as suas entradas e saídas, tá? Então, são setas grandes com setas grandes e setas pequenas com setas pequenas, tá? Você pode utilizar ainda a junção das duas, tá? Então, você vai ter menos sinais, mas talvez sinais mais precisos, beleza? Só que aí você vai ficar à mercê sempre dessa união das setas, tá? Então, aqui, por exemplo, ele deu um trade de venda E aí, ele ainda não sinalizou duas setas juntas aqui para a gente, tá bom? No mais, ele tem um rastreador de subtendência, tá? Então, ele é um rastreador um pouco mais agressivo, um pouco mais indeciso, tá? E você tem aqui a tendência principal, que aí sim é algo um pouco mais preciso, um pouco mais conciso ali, tá? Aqui você vai acabar tendo e você pode, claro, fazer a união dos dois Justamente, por exemplo, nesse ponto aqui em que a gente está tendo na subtendência Uma queda, tá? Uma queda ali do preço que vem sendo acompanhada, começa a formar essa barriga E aqui também, juntamente na tendência principal, a gente também vem tendo essa queda, tá? Que seria um bom momento para entrar, você tem duas setas aqui se unindo, tá? Com uma força um pouco maior E aí, você claramente faz ali um trade, tá? Se a gente pegar um pouco mais aqui para trás A gente tem aqui os dois rastreadores de tendência Tanto da subtendência quanto da tendência principal Fazendo uma barriga, tá? Ou seja, atingir o limite aqui de baixa Vai se iniciando uma alta Aqui na tendência principal se percebe que a cor vai mudando, né? Então, está um vermelho bem forte Acaba ficando um vermelho um pouco mais escuro, tá? Significando que essa tendência pode ter chegado ali a sua exaustão Você tem uma seta aqui menor de compra Depois você tem outra seta aqui Aquela amarela, né? Basicamente de compra também Então aqui pode ser um bom sinal para você entrar, tá? Então, basicamente o sistema é esse É bem simples e fácil Para quem está iniciando Mas também para quem já tem um pouco mais de experiência Quer ficar de olho em algum rastreador melhor, tá? De repente esse aqui de candle é bem interessante Não atrapalha em nada, tá? Pode ser uma boa opção, beleza? Além do mais, ele tem aqui alguns pares, tá? Que são altamente modificáveis Então se você não usa esses pares Você pode tranquilamente substituí-los, tá? Então se eu clico aqui A gente vai para a EURUSD Se eu clico aqui a gente vai para a GBP E assim por diante Tampouco você pode esconder essa opção Ficar com o gráfico um pouco mais limpo, beleza? Bom, para o dia de hoje é isso Convido vocês a conhecerem a corretora Que tem o link aí na descrição Abram conta por lá Que vocês vão contar com todo o meu suporte Além do suporte tradicional aí da corretora, beleza? Valeu e até a próxima